Ó, viu ó, 30 FPS, tropa, voltou. Ele deu uma engasgada, entendeu, tropa? Tipo, ele deu uma engasgada, tipo, trava, mas ele volta pra essa desviada. Tudo bom com vocês aí? A decisão de hoje, tropa? Sobre o Smart Gaga, Android 4, tá? Lembrando. Com gráfico de mining, como eu sempre posso ter com vocês. É, isso tá muito bom. Vou trazendo, tipo, é como se eu tivesse trazendo uma versão meio que antiga que eu já postei, mas eu dei uma mexida nele, e ele tá muito bom. E a cor, tá uma cor top, rapaziada. Muito insana, tá? Cor rosa, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Smart Pink aí. Muito top, rapaziada. Muito top. Espero que vocês gostem, tá? Tá daquele jeito. Bora pro videozão aí. Deixa o likezão, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, certo, tropa? Esse videozão pode dar para realizar. Comentem também. E vambora. O linkzão tá aí, tropa. Vou tá deixando na... Nos comentários aí, tá fixado. Você vai tá clicando aqui, ó, no Discord. Vai tá aceitando o convite. Aceitou o convite? Entrou no Discord, rapaziadinha. Aí você já pode vir e voltar pra cá. Volta aqui. E vai tá carregando o processo. Vai liberar o link, tá, tropa? Faz o procedimento, passa a passo certinho aqui. Você vai vir aqui embaixo. Clica aqui para prosseguir. Rapidinho. Marca os semáforos. Pronto. Já marcou. Aí é só aguardar, tropa. Aguarda os uns segundos aí. Apareceu isso aqui? Você vai clicar nesse xzinho aqui, ó. Fechou. Já era. Faz do mesmo jeito que vai dar certo. Aguarda os uns segundos, tropa. Clica aqui no BT, ó, aqui. Mas não foi. Aí fecha lá. Clica aqui de novo. Fecha e clica no BT Link. Aí vai. Pronto, tropa. Aqui, ó, 350 MB, mano. Coisa boa. Smart aí, ó, insano. Daquele jeito. Nunca vi um Smart Gaga Rosa. A gente vai jogar gaga rosa pela primeira vez. Smart Rosa, tropa. Muito bom. Espero que vocês gostem. Você vai tá fazendo download. Você vai tá vindo aqui. Vai tá seguindo meu Instagram. Segue o meu Instagram, isso é, rapaziada. Pra poder liberar o APK. Quem não vejo ficar a PK nesse Smart aí, agora. Eu deixei separado, que é melhor pra ficar mais leve. E é isso, tropa. Chegou aqui. Seguiu. Seguiu meu Instagram. Liberou o link. Segue o passo a passo do vídeo, que vai dar certo. Clica aqui pra prosseguir. Marca as pontezinhas. Tem três pontes. Pronto. Já era, tropa. Prosseguiu aqui. Pronto. Dei um clique. Fechou. Aguarda os uns segundos, rapaziada. Não tem erro pra passar no encurtador, tá, rapaziadinha? Vocês que não tiver conseguiram, meu, me chama, tá ligado? Fala comigo. Mas não é difícil, mano. É muito fácil. Aí você vai clicar aqui. Voltou. Clica em obter link. Pronto. Só fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, tropa. É fácil. Aí 153 GMB aí, o Free Fire, tá ligado? Aí você vai baixar o APK aí. Abaixa o APK, tá de boa. Aí você vai vir aqui, ó. Não dá outros, tá? Vai tá aqui a pasta, né? O do InRar, dele, do Smart, que fez o download lá. Você vai tá clicando com o botão, ó. Um clique nele, aí botão direito. Clica com o botão direito e extrair para Smart Pink DG Grimer. Você vai clicar nesse aqui, ó. Entendeu? Clicou nesse aqui, ó. Extraiu para Smart Pink. Pronto, tropa. Vai tá extraindo. Você vai esperar uma... Vai aparecer uma tela pra vocês aí. Vai ter que aguardar. Não vai poder clicar em nada. Aguarda. Ele extraiu o arquivo. Terminou de extrair, tropa. Sobe no Projeto Titan. Em Guine. Vai lá embaixo. Em Smart Pink DG Grimer. Aqui, ó. No aplicativo. Vocês vêm aqui. Chegou aqui. Deu um clique nele. Ó. Botão direito. Enviar para. Área de trabalho e criar atalho. Clicou aqui, tropa. Já era. Já tá na área de trabalho. Já tá na tela inicial. Aí vai entrar no Smart Gaga. Como vocês vão fazer? Pra poder... Colocar o APK do Free Fire. Vocês vão vir aqui, ó. Desce aqui. Tá com o APK de vocês aqui. Simplesmente você só vai arrastar pro emulador. Entendeu? Ó. Clicou, segurou, arrastou. Pronto. Vai aparecer uma mensagem aqui, ó. Smart Pink instalando o APK. Só vocês aguardarem aí. Certo, tropa. Aguardando aí. De boa. Tá quase lá. Aí vocês podem ver aqui, ó. Que tá instalando. Arrastou uma vez, tropa. Aí já vai. Qualquer coisa vocês arrastam duas vezes, entendeu? Que ele vai mais rápido. Qualquer coisa vocês podem estar vindo aqui, ó. Pegar ele. Dar aquela arrastada novamente. Pronto. Já já lhe vai, tropa. Tem que esperar aguardar um pouquinho, entendeu? Já já lhe vai aí. Pronto. Foi, tropinha. Entendeu? Instalar, APK, Free Fire, DG, sucesso. Instalou, tropa. Já era. Aí vocês vão fazer o quê? Vai ativar o gráfico de Mine. Como vocês vão ativar o gráfico de Mine? Vem aqui. Ah, e lembrando, tropa. Lembrando. Vai em definições, mano. Aqui, se não tiver Android 4, deixa Android 4. Se estiver dando aquele errozinho lá. De, ah, não sei o quê. Android 7 está lá. Mas coloca o 4. Aí, 800 por 600. Ou coloca 520 por 380. Tá? 500 aqui, 20. Certo? 380 aqui, tropa. Aí, colocou essa resolução. Vocês podem estar usando ela. Ou outra que fica boa. 800 por 600 também é boa. DP 240 padrão. Aqui, você deixa em alto, tá ligado, tropa? Quem tiver um PC bem fraco. Pode estar usando a PC super fraco. E 1000 de RAM. Tá? 1024. Pode estar usando assim também. Uma das duas. E aqui, tropa. Se a DirectX não estiver boa pra vocês. Vocês podem estar mudando pra APGL. Mas APGL é pra quem tem placa boa e integrada e placa de vídeo. Mas pode testar o APGL que tem um PC fraco que dá certo, tá ligado, tropa? Ele fica melhor. Ele consegue já entrar no FreeFast de boa. Então, dependendo, você pode estar até trocando. Aí, vai de vocês aí. Se tiver bom DirectX, continua DirectX. Aí, só clicar pra salvar. Reiniciar, tá ligado, tropa? Dá aquela reiniciada. Rapidinho. Aí, eu vou mostrar pra vocês que... Onde vocês colocam a conta, né? Aqui, ó. Pera aí. Aí, vocês aumentam o som, né, tropa? Volumes aqui, ó. Aumentou o som. Um som. Aqui, rapaziada. Vocês vão estar fazendo o quê? Como você vai logar na conta de vocês? Tem a conta Facebook e tem a conta Google, tá ligado? E... É isso, rapaziada. Aí, vocês podem estar colocando no Facebook, dando um clique, né? Ou vocês podem estar na tela inicial normal. É... E-mail e senha. Certo? Você pode estar vindo aqui na Google. Se vocês quiserem logar na Google. Existing. Coloca e-mail e a senha aí. E pronto, rapaziada. Aí, vai estar conseguindo logar numa boa. Numa boa, rapazadinha. Tranquilo. Aí, vocês podem estar agora... Ó, pra vocês colocar a tela esticada, pode estar vindo aqui, tá ligado, tropa? Ó, ativar essa paradinha aqui. É... Entendeu? Tipo, deixar assim. Praticamente. Deixa eu ver. Tá voltando aí. Aí, vocês podem estar... Agora, vocês podem estar vindo aqui, ó. Aí, vocês vêm aqui no Free Fire, né? Pode estar indo no Free Fire. E deixando ela assim. Ativando esses dois aqui, ó. Pode estar fazendo... Ver se vai dar certo, tá ligado, tropa? Ver se vai dar certo aí. Aí, quando chegar, tipo, meio que no Lobby, você já pode apertar pra cá. Entendeu? Eu lembro que era mais ou menos assim. Eu tô deixando esse APK pra vocês aí, tropa. Espero que dê certo aí. Beleza? Pra ver se dá pra checar aquela tela e tal. Esperando logar aqui. Ah, e outra coisa, mano. Se não tiver, tipo, logando, tropa. Se vocês não conseguirem logar, tá ligado? Que eu acho que ele não vai chegar aí. Vocês vão fazer o quê? Ah, e antes eu vou falar pra vocês colocar o gráfico de Mine, tá, tropa? Coloca o gráfico de Mine aí. Aqui tive Launch no negócio de Android. Geltos. Geltos, APList. Free Fire. Marca o primeiro. Marca isso aqui também. Marca isso aqui, All. Tá ligado? Aqui, vocês podem deixar 4x4. Aqui, vocês colocam On. Aqui, coloca no terceiro. Aí, depois você vê no uso do template. Adreno 630. CPU8. E RAM 8. Aí, depois disso, tropa. É só fechar que já tá ativado o gráfico de Mine, entendeu? Aí, o que vocês vão fazer? Vai na... Vai aqui pra poder entrar lá. Que eu acho que vai dar aquele Fire LED lá. Aqueles erros. Aí, vocês vêm aqui, tropa. Ó, só muda o horário. Obrigado? Ó, desmarca aqui. Na hora. Dá um clique aqui. Vem aqui pra cima. Brasília. Entendeu? Marca de volta. Sai. E entra aqui no Free Fire. Beleza? Pode tá entrando aí. Certo? Ó, agora vai carregar. Você já vai carregar. Ó, tá vendo? Ó, carregou. Agora foi. Entregado, tropa? Agora começou a carregar. Vocês viram que antes não tava carregando. Eu coloquei a hora pra Brasília. E ele começou a ir. Pronto, rapaziada. É só fazer isso aí que ele vai na hora, entendeu? Ele já vai de boa, mano. Dá ele pra dar no cachê aqui, ó. Na memória. Tá de boa. Ó, coloquei aqui. Aí pode estar alugando aí na conta de vocês. E isso, tropa? Fechou? É isso, rapaziadinha. Daquele jeito. Tá? Ver se dá pra alugar na conta aqui. Ó, acabei de alugar aqui na conta convidado. Vocês viram que uma música aí doideira aqui no Frivas, né, rapaziadinha? É foda. Mas é isso, rapaziada. Ó, vocês podem estar jogando aí. Tá colocando qualquer coisa. Alugando de boa aqui na convidado. Normal. Tranquilo. Certo, rapaziada? O som tá meio alto aí, tá ligado? Vou abaixar só um pouquinho aqui, senão ela fica balda. E aqui dá pra vocês aumentar e abaixar o som, tá, tropa? Aumentar e abaixar o som. Só clicar OK. Que vai estar indo aí, ó. Ó, agora você vai conseguir ir lá. Pronto, tropa. É isso aí, rapaziada. E o Smart Gaga aí, ó. Modificado. Por mim, tá ligado? Quem for pegar, deixar crédito, tá ligado? Entendeu? Vou postar vídeo aí, pode deixar os créditos. Certo? Coisa boa, tropa. E quem quiser, tipo, método de erro, tá no outro vídeo aí que eu postei. Do Smart MDM 2.0. Ele tá dando umas travadinhas aqui, tropa, ó. Ele que tá entrando agora, pela primeira vez. Ele fica meio assim mesmo. Deixa eu aguardar um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Vai ser só um pouco. Olha lá, vai começar aí. Vamos ver, vamos ver. Ó, viu, ó. 30 FPS, tropa. Voltou. Ele deu umas engasgadas, entendeu, tropa? Tipo, ele deu uma engasgada, tipo, trava. Mas ele volta, apazadinha, viu? Tá de boa, tropa, ó. Nos conformes. Ficou liso agora. Espero que dê certo pra vocês aí, tá, tropa? Tamo junto. Certo? Falou. Até a próxima. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha. E obrigado por que você tenha assistido até o final. E fui!